São Paulo recebe até domingo uma feira de negócios exclusiva para lojistas, indústrias, arquitetos e decoradores. E entre os 180 expositores está o projeto Talentos do Brasil, que traz produtos feitos por agricultores familiares. Dona Eva mostra com entusiasmo as criações da cooperativa Lã Pura. São 18 mulheres do interior do Rio Grande do Sul que encontraram na lã de ovelha um trampolim para a criatividade. É a própria Dona Eva que fabrica os fios utilizados em cada roupa. Artesanato com um toque especial. São peças únicas, feitas com carinho, tem energia porque não são feitas por máquina, tem muito amor nas peças. Já essas sementes e fibras são a base do trabalho da cooperativa Florestas, que fica no município de Manicoré, no interior do Amazonas. Tem bolsas, colares e até as escamas do Pirarucu se transformam nesse belo acessório. Toda a matéria-prima vem de uma reserva dentro do município, que é uma reserva agroextrativista e de lá vem as sementes, vem o cipó que é trabalhado. Esses produtos são confeccionados por agricultoras familiares que fazem parte do projeto Talentos do Brasil. A matéria-prima é diversificada. Tem lã, escamas de peixes, sementes, fibras. Tudo representa um pouco da cultura de cada região do país. Essa diversidade está em exposição numa das mais importantes feiras de design do Brasil em São Paulo. E esse ano a gente vem com espaço ampliado, né? É diferente do ano passado, a gente está com 70 metros quadrados, com 13 grupos produtivos, demonstrando aqui bastante a coleção que foi lançada durante esse ano, uma coleção destinada à Copa, com 130 novos produtos. O Talentos do Brasil foi criado em 2005. Participam artesãs de nove estados do país. A iniciativa beneficia mais de 700 pessoas que vivem da agricultura familiar. O artesanato brasileiro é valorizado no mundo todo e também no Brasil. Então é importante para a gente ter esse produto aqui, que é aliado ao artesanato, que tem uma história por trás toda, com esse cuidado atualizado do design. O que é aliado ao artesanato brasileiros, que é aliado ao artesanato brasileiros,